Fala aí galera da VET! Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como vai ser os próximos passos depois de terminado o nono semestre da graduação. Então, bora lá para mais um vídeo! Então agora eu já me matriculei no décimo semestre e eu tô mostrando aqui como que vai ser a grade desse semestre. Na verdade, esses horários que estão aí, eles não precisam ser seguidos porque as horas do estágio curricular eu vou fazer numa cidade que é em patrocínio paulista, que eu vou falar daqui a pouco, e o TCC eu vou utilizar o meu projeto de pesquisa, então mais para o final do primeiro semestre do ano que vem eu começo a agilizar essa parte, como já tem bastante coisa pronta, eu tô um pouco mais tranquilo. E agora eu vou falar o que eu vou fazer daqui para frente. Primeiro, eu tinha mostrado, eu tinha falado em um vídeo sobre os livros, que é tudo livro de nutrição, que eu peguei para estudar. Então tem bastante coisa voltada também para a parte do zootecnia, que é onde eu vou fazer o estágio. Então, eu vou estagiar numa cidade chamada Patrocínio Paulista, ela é lá perto de Franca. Nessa semana passada, eu fui lá conhecer o alojamento, conhecer a empresa, eu começo dia 17, e aí mais para frente eu vou mostrar qual é essa empresa e vou tentar conversar com o pessoal lá para ver se eu posso gravar os vídeos lá, aí a gente faz uma série de lá mostrando tudo, relatório. Eu vou ter que fazer um relatório de estágio, então além de fazer um relatório escrito, eu faço um relatório em vídeo para vocês e aí eu vou mostrando tudo o que eu for aprender. Em relação aos vídeos aqui do canal, a partir desse momento eu vou começar a criar uma outra hashtag aqui para os vídeos, que vai ser o estagiário da Beth, que nesse momento que eu vou fazer estágio. Lá em Patrocínio eu vou ficar até março, mas daí depois eu pretendo tentar mais alguns estágios aqui perto de Poços de Caldas, então vamos ver como vai ser, porém agora eu vou ser estagiário e nesse meio tempo eu vou estudar bastante, vou pegar algumas provas de concurso. Eu também vi um livro que tem várias questões comentadas sobre o concurso de medicina veterinária, eu também vou pegar esse livro para estudar caso apareça um concurso que me interesse, para eu tentar. E também nesse restinho de ano vai ter os vídeos normalmente, 3 vídeos na semana, segunda, quarta e sexta, todo dia 9 horas, eu vou fazer uma bateria aí de vídeos, eu vou já postar tudo porque eu não sei como que vai ser a minha rotina lá. Eu vou pegar o recesso, então eu vou fazer o estágio do dia 17 até o dia 21, aí depois eu vou para a casa dos meus pais, vou passar o Natal, volto a passar o Ano Novo aqui e no dia 2 eu já volto com o estágio lá. Aí a partir do ano que vem, acho que vai ser só vídeos do estágio, também tem bastante coisa, mas como eu vou ter um tempo lá, eu vou trabalhar no horário comercial, aí de noite eu posso pensar em fazer alguns outros tipos de vídeos, de monitoria, algumas mudanças perspectivas do futuro, mas acompanhe aí, que mesmo não tendo mais as aulas lá na PUC, eu tenho muita coisa da veterinária para mostrar para vocês, principalmente na parte prática, a rotina lá do estágio, e aí mais para frente, a vida, assim, depois de formado, indo atrás do CRMP, fazendo toda essa burocracia, e a gente vai acompanhar tudo. Então eu peço para você que já ficou até aqui acompanhando todas essas partes aqui, de vídeos lá na PUC de estudos, de trabalho, de prova, de rotina, continue acompanhando que vai ter muito conteúdo top de veterinária aqui, certo? Então valeu você que ficou até aqui e até a próxima! E aí E aí E aí